Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, hoje eu estou aqui com a minha mãe, vocês já sabem pra que, porque tá no título, não é mesmo? Mas enfim, hoje eu vim gravar a reação, ou não, da minha mãe, ouvindo os fãs, pra deixar claro, eu sou uma pessoa muito, uma pessoa que pensa, então eu não escuto essas músicas muito rias, mas a gente, eu, eu, como que fala? Então gente, essas músicas tem algumas que eu nunca ouvi, enfim, e aí eu já falei algumas músicas, algumas que eu já ouvi, e algumas que eu nunca ouvi, mas que alguém me mandou, mas enfim, vamos lá. Então a primeira música é Poupou o Tetei do MC Dedé. A primeira música é Poupou o Tetei do MC Dedé. Olha o que significa, que lindo, que ó, pô. Eu não tô conseguindo entender. Eu sei o que significa. Não sei. O que você achou dessa? Não entendi nada. Tentei, tentei. Ela poupou. Olha o que você achou legalzinho. E a letra não tem muito sentido. Tá, a próxima é do MC Quevinho e Tumba Latum. Essa foi legal. Essa é a nossa. Essa é a nossa. Essa já apareceu. Ah, tá, eu já amo. Essa é a nossa. O próximo é do MC Dabi. O verão está chegando. Essa, eu acho que também tá tudo. Eu também já ouvi. Eu também gosto dessa. Eu não ouvi. Mas a mãe me fala. Já passou. Uma sacada desse cara. Eu nunca ouvi. Eu achei esse meio pedófilo. O que é isso? Meio pedófilo? Por quê? Porque ele fica falando as novinhas. Eu não vou seguir. E o velho já. Ah, entendi. Tá, então eu vou só dessa. Ele viu isso, não sei. O pedófilo e a voz dele é feia. A próxima eu não vou pôr, não. Tá muito tranquila, se esforço. Tá bom. Vai. Não, eu posso assistir o vídeo mesmo. Direito do MC Dabi. Eu quase vim. Vou pegar o que você fala. Vou ficar na dação. É uma criança? Nossa, mal gostosa. É muito. Não, eu posso assistir o que eu vou comer. É um dia que eu vou comer. Aquela mina gostosa. Já gostei. Açada, moço. Merda. Pode falar. Não, não pode falar. Ai, que nojo. Por que você tá risada? Sim, é que eu choro. Claro. Nojinho. Tá todo mundo em cara de bobo. Que nojinho, nojinho. Muito bom. Nossa, mal gostosa. Fala, fala. A próxima é partir o do MC que é teu. Ah, essa é legal também. Vou falar o de Mila. Sim, ó. É o canal que faz o vídeo. Tá te vendo o exercício. Não, não. 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 Muito obrigado com a mulher. Então eu vou dar fuga nela. Oi, partiu a hora. É uma dela. Oi, partiu. Pode. Não gostei. Machista. Machista opressor. Achei machista. Hum. E esses que fala muito assim, ai, vou dar fuga nela, é os que mais, é pau mandado, trouxa. Pedrosa. Essa é do, do Ted, o Ted me descantou. Como que é? Eu posso abrir? Eu posso abrir? Vou em brilhamento dessa. Faz qualquer coisa. Não, não. Olha só mais que dia, você não botava fé, se não antes não queria. O que foi? Que não quer? Sabe, assim, no prédio agora. E se ele ficou assim tão rápido? Não. Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, né? Quero ver pegar. Não entendi direito. O que que fala, moço? Olha só, mas quem diria? Você não botava fé. Se tu antes não queria, hoje é ela que não quer. Quero ver pegar. Achei legal. Agora essa, eu acho... Eu escutei. No começo eu fiquei tipo, tá, normal. Aí depois eu fiquei tipo... Se G15 deu onda. Nossa, olha o cara. Vou machucar um pouco. Mas olha o recente. Tá. Nossa. Tá vindo tão bem, todo romântico. Ele precisa cagar. Romântico, meio desbocado. Tá vindo bem, romântico, bonitinho. Aí ele... Melecou a música. Essas palavras feias aí. Ele cagou na música. Ele voou a música. Eu nunca ouvi. Que é do Os Cretinos e MC WM. Os Cretinos. Que chama Estremece Quando Ela Desce. Ai, que legal. Isso começou. Não sei, não começou ainda. O que ele tá falando? Não sei. Ah, não fez isso não. Meu, que que é isso. Ele tá ficando calhão. O que é que é que é que é o Cretinos? Eu tô falando alguma coisa que a gente não entende. E a gente falando aqui. Não sei. Eu coloquei mais algumas músicas. Eu coloquei o Perdido. E mais alguma que eu não lembro. E agora eu vou colocar a última. Porque já que parou de gravar, não vai ter mais graça de novo. E chama. É do Amicilivinho Cheia de Marra. Bu libri. Siga galera. Olha, imagina. Dá sono. Tá, essa eu também não tinha ouvido, é só o começo. Eu quero ver você reagir a um funk. Eu? É. A mãe de minha mãe quer me ver reagir a um funk. Como é a família? Já conhece todas. Os pesadinhos. Ó, pra atenção na letra. O pinto, o pinto, o pinto do japonês. O pinto do japonês. O pinto do japonês. Chegou a galinha da vizinha. Já fiz isso. Já procurei minha filha. Gostei. Esse pinto não é mole. Esse pinto é chapado. Não consegue. Sem ter uma galinha ao lado. Que horrível. Quis passar a cabecinha. Fazendo tapo, né? Coitadinha dessa galinha. E aí, o que você fez? Adorei. Mais pesada de todo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha ganhou. 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 Se você gostou. Deixa o seu gostei. Coloque mais músicas pra fazer parte 2. Ou fazer minha irmã reagindo ao funk. Sim, gente. Porque ninguém fez ainda. Então eu vou fazer. Então coloquem funk. Tipo, não coloquem muito assim. Porque, né? Mas faz música e ela reagiu. Mas eu quero fazer um com ela reagindo. Então coloquem músicas aqui pra eu fazer. E obrigada por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Mas enfim. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.